Ai, ai, eu continuo na merda aqui procurando um apartamentinho. Vou morar lá no Pichinche, ó. Fim de carreira, né? Casa linear. Cinco mil, tá bom? A ideia é velha, ó. Acho que eu moraria aí numa boa. Pois é, se fosse uma porra minha, eu reformava, entendeu? Vamos botar no quinto andar. Cidade Rio de Janeiro. Quarto, três. Tem que ser três quartos. Bairro, vamos botar um bairro. Vamos botar um bairro que eu ainda não... Laranjeiras. Vamos ver o preço. Até que tem aqui, ó. Um milhão e cem. Igual do Black Manson, ó. Um milhão e cem aí, aí. Aí já é maneiro. Caralho, aí é grande demais. Pô, é de velho legal, né? Quanto maior, melhor. É, mas não tem nem... Esses apartamentos velhos lá da Zona Sul, não tem nem uma varandinha, cara. Nem uma varandinha. Vamos ver aqui. 60 metros quadrados, 500 mil. Aí esse aqui, um milhão e trezentos. 82 metros quadrados, 830 mil. Um milhão. 930 mil. Foda, cara. Esse aqui, um milhão e oitocentos. Que vale, hein, cara? Vale não? Vale, hein? Cara, é bizarro, assim. Você não tem... Vamos ver aqui em Porto Alegre. Lá onde o Black Manson comprou o dele. Cidade. Porto Alegre. Amanheceu... Em Porto Alegre. Amanheceu ou não? Anoiteceu. Porra, caralho. Me vê dois. Esse aqui, ó. Me vê dois. É, não quero não mais. Estranho. Estranho ver esse. Mas vamos ver mais aqui. Seiscentos e cinquenta. Não, já começou a ficar caro. Seiscentos mil. Cento e zero vaga na garagem? Porra, não é foda. Porra, trezentos e cinquenta mil, cara. Caralho. Meu Deus. Não tem. Ó, se eu botar no Rio de Janeiro inteiro. Vou botar trezentos e cinquenta mil o preço. Ó, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Imóveis. Três quartos em todo o Rio de Janeiro. Buscar. Valor máximo. Trezentos e cinquenta mil. Olha as paradas que vão aparecer. Cento do Rio. Duzentos e oitenta mil. Deve ser lá na Providência. Olha essa porra. Olha aquele ar-condicionado ali. Parece até ar-condicionado de colégio público. Olha essa porta. Como é que o cara tem coragem de vender essa porra? Caralho, filho. Por duzentos e oitenta mil. Não vale cinquenta mil. Estácio. Duzentos e setenta e oito mil. Setenta e oito metros quadrados e rio comprido. Só tem favela. No meio das favelas. São Francisco Xavier no Maraca. Trezentos e vinte mil. Frente viaduto. Cinquenta e três metros quadrados. Negrão de Lima. Frente negrão de Lima. Niterói. Seis quartos? Cara, como é que um apartamento de oitenta e seis metros quadrados tem seis quartos? Me explica isso. Icaraí. É, Icaraí dizem que é maneiro, né? Niterói. Vamos ver isso aqui. Eita, tem até um baú ali na casa. Porra, filho. Caralho. Olha o banheiro. Um banheiro de, cara, de Canal Brasil, né? Cara, bizarro. Nossa, ós ficha. Meu Deus. Oh, my God. Cara, eu tava conversando com um colega meu. Ele falou assim, cara, quando eu saí da vila que a gente morava da aeronáutica, ele falou assim, pô, eu tomei um susto, cara. Porque, tipo assim, 99% dos apartamentos que existem aí pelo Brasil afora são menores do que aqueles apartamentos da vila. E isso, ele tava falando do apartamento de sargento. Porque o apartamento de oficial era muito grande, cara. A sala era, tipo assim, era bem maior do que aquela sala do Black Manson ali. E aberta, assim, tudo aberto. Era muito grande aquele apartamento, cara. Os móveis lá de casa ficavam sambando. Dá pra tu fazer três salas separadas, assim, de tão grande que era a porra do apartamento. O meu quarto era gigante. Gigante, 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 gigante. Oh, o meu quarto era esse quarto aqui e o da minha irmã, que já são grandes. Era muito grande. Você não consegue achar nada nem próximo disso. É, apartamento grande só os velhos, verdade. Mas... Tipo assim, um apartamento de 100 metros quadrados, eu acho que dá, né, cara? Fonseca. Vamos ver se aqui dá Fonseca, Niterói. Puta que me pariu. Ah, esse é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, ré, alango. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. São Francisco Xavier. Lá na Tijuca, ó. Bonitinho, né? Esse aqui é bonitinho. Uma Tijuca, cara. Tijuca é um bairro que eu gosto, mas é um bairro que ficou muito perigoso. Vamos lá. Rua Dantas São Francisco Xavier Vamos ver qual a favela que é perto Vou botar um mapa aqui que a gente vê as favelas pelo mapa Ó, essa rua é Aqui tem um morro que não é Favela, sei, túnel noel rosa Onde é essa porra, cara? Citação primeira de mangueira Ah, já me encontrei É ali perto da UERJ, eu acho Ih, Vila Olímpica da Mangueira É uma foda aqui, vamos ver Ah, eu acendi essa porra Foda, né, cara? É um lugar que tá tomado de favela, cara Recreio eu acho maneiro, mas Vamos botar aqui, vai achar nada, 350 mil? 1 milhão e 500, 700 mil 2 milhões e meio 895 mil Olha isso aqui, caralho, estilo a casa do Mago Davi Jones, né? Olha isso aí Porra, já é outra coisa, né? Ah, vem até com gato Olha o sofá igual aqui de casa Dois sofás na sala Olha a varanda Sem contar que é perto da praia Olha lá, um quarto maneiro pra fazer um estúdiozão Tu vai ver o preço, cara Caralho, 2 milhões e meio Fala assim, filho Quem é que vai dar 2 milhões e meio Nesse teu apartamento, cara? Você tá viajando Olha o apartamento de 650 mil Ah, 630 mil Vamos ver esse apartamento aqui 630 Uma salinha, ok Uma varanda estilo ucraniana Um apertamento 650 mil Que isso, cara? Câmera escondida? Que merda é essa? Um apartamento até maneiro Mas caustrofóbico, né? Viver na freguesia Onde eu moro Tem boas opções Freguesia Já quero eu apaguar, né? Apartamentos Até... Vou tentar filtrar aqui 500 mil Que é muita coisa 500 mil pra morar na freguesia Freguesia tinha que me pagar Pra eu morar na freguesia Vamos lá Freguesia 435 mil 435 mil Não tem varanda Tem um piano Piano fica Corredor estreito Que só dá pra uma pessoa Acho que eu vou começar a fazer proposta Pra esses apartamentos assim 430 mil Fala Filho, eu pago 300 na mão Eu vou começar a fazer essas propostas assim Indecente 300 mil Na mão Dinheiro Porra, em dólar Em dólar Agora Pegar ou largar Em dólar de youtuber 300k doll 96 metros quadrados Olha esse aqui Pequeno, né? 96 Abrir isso aqui Meter ele em um conceito aberto, né? Pá Abre essa porra Mete ele em um conceito aberto Fica como? Igual irmãos à obra A varanda Não cabe? Pô, a varanda Essa demora é tão apertadinha Que tu cai lá embaixo Tu pisa em falso aqui E despenca lá embaixo 150 metros quadrados Feguesia Domingos Cabral É boa essa rua aí, cara? Domingos Cabral Ih, caralho Olha o apartamento Olha a porta Eita, caralho Essa porra é cativeiro Ah, igual do Igual do Black Minson Imagina Tu tira a tua namorada De casa, filha Da casa dela Que ela tem todo o conforto Pra tu casar Tu levar ela Pra uma porra dessa Não, vai morar comigo, amor Pra gente ser feliz Nessa casa aí Vizinho do Prata 420 mil Esse aqui Vamos ver os quartos Olha o tamanho dos quartos Tô até sentindo já O tamanho dos quartos Puta que me pariu A varanda Aí o que eu falo, cara Pra que fazer? Pra que? Pra que ter uma varanda dessa? É mais fácil Abrir isso aqui tudo Mas não pode fazer Porque é a fachada do prédio Abrir tudo E deixar um janelão gigante A pessoa abre a janela Cai lá embaixo Acorda de manhã Abra a janela Ai, que dia lindo Caralho Ai, de porra Mal cabe uma cadeira Não cabe uma cadeira, cara Caralho Pra que tem uma essa porra? Meu Deus O cara tirou essa foto Pra zoar uma cadeira É, porra Acho que vou sentar aí, cara Cabe nem a perna Se tivesse 1,80m Tu não cabe ali Porra O tiro vem aqui O tiro vem certeiro, filho Né? Parece um hospital psiquiátrico Não, esse apartamento aqui é maneiro Mas é foda aquela favela ali, né? Ó, esse aqui 380 mil Pechincha Porra, a ex-namorada minha Que eu morava lá perto Pechincha Ela falava esses lugares Pô, pechincha é muito bom Meu caralho Não pode ser bom Pechincha é o nome? Pechincha Não pode Não tem como Né? Às vezes dá vantagem Tu falar assim Caralho, vou comprar um apartamento Ó, vou fazer um apartamento Pra vender Como é que vai ser o apartamento? Ele vai ser todo aberto Vai ser um Um andar inteiro aberto Pro cara dividir Do jeito que ele quer Né? Olha a coisa que tinha que ser Num lugar certo assim Sei lá, um banheiro Né? Os banheiros tem que ser aqui Talvez Né? Porque, caralho Os caras dividem a porra De um jeito mais imbecil Possível Mas se você pegar uma criança De cinco anos Pra dividir esse apartamento Ela vai dividir melhor O engenheiro vai ter um enfardo Youtuber Chora em live Querendo uma casa Porra, cara Porra Porra Pô, mereço, cara Porra, eu sou streamer, cara Caralho, eu sou streamer, cara Pô, não é possível Caralho Porra, olha lá Bota os aparelhos aqui Da ginástica Piscina Porra, ela doblou Caralho, olha aí Porra, sala de cinema Salinha maneira Cozinha um pouco apertada, né? Não, não Maneira Maneira Dá pra morar Dá pra morar Sala de jogos De games, ó Sala de games Pô, desnecessário Imagina tu manter uma casa dessa daqui, cara Caralho, é um maluco Um maluco igual aquele cara do filme Que a gente viu Que torturava as mulheres Lembra desse filme que a gente viu? Se o maluco se vestia de mulher Caralho Porra Dá pra morar Essa casa aqui eu já vi Olha essa daqui Porra Eu ia fazer live daqui, ó Minha live ia ser aqui Eu ia sentar aqui Botar as paradas aqui Comer um petisco Ficar conversando com a galera Dar uma mergulhada Caralho, maluco Porra Fala aí, galera Tô aqui na minha casa De streamer Metei um churrasco Porra, caralho Meu Deus Eu só imagino assim, cara Porra, imagino Ano novo Na minha casa Vem tudo Vem todo mundo Família inteira Cara, o que que precisa levar? Precisa levar nada Pô, vem todo mundo Descriançada correndo Fazendo merda Bate com a cabeça Se afoga na piscina Nego bebe Pra caralho Porra Ai, caralho Porra, imagina, cara Aí Porra, sentar aqui, né Na tarde Porra, a mente flui As ideias Tu fica cheio de ideias Cheio de vontade De fazer as coisas, né Derruba a árvore Não, a árvore é maneira, cara Aí Porra, churrasqueira Contrata um gaúcho Né Contrata um gaúcho Pra fazer um churrasco Caralho Olha a piscina, cara Porra E caralho Você quer ser feliz Faz o financiamento Com a Caixa Econômica Federal E tu paga em 35 anos Paga em 35 anos 8 casas, né Ó, essa daqui 480 mil Um castelinho Fodida Fodida Abandonada, né Abandonada Essa casa Esse é o tipo de casa Que talvez dê pra você Destruir e fazer outra Porque o terreno dela é boa O terreno dela é bom É Demolir e fazer outra Porra, o cara tem uma poltuna Dentro do banheiro, filho Mas aí vai gastar quanto Pra fazer isso, né Essa aqui dá pra pagar 350 mil Eu pego essa tua casa É meio castelo a casa Ó Essa aqui é maneira, né Maneirinha É campo de futebol Dentro de casa Cara, é a cama, mano Dentro dessa cama, não Cara, imagina quantas pessoas Já não morreram nessa cama Porra, e essa porra aqui do lado É um caixão Isso aqui é um caixão Caralho Cama do Drácula Cama do Lorde Pristino Essa porra Caralho É o quarto do maluco Encharted O quarto do maluco Tem o Drake, mano É muito doido, cara É o mais doido ainda Saber que você não tem dinheiro Pra comprar nenhuma Dessas casas Você não tem dinheiro Pra comprar nada disso Terima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti